Fundado em 1980, o Partido dos Trabalhadores surgiu da aproximação de movimentos sindicais, intelectuais de esquerda e religiosos católicos ligados à teologia da libertação, isso em São Paulo. Criado com um viés socialista-democrático, o PT surge rejeitando as tradicionais lideranças do sindicalismo oficial e com abordagem diferente, colocando em prática a nova forma de socialismo democrático, recusando assim os modelos que estavam em decadência do socialismo soviético e chinês. Será que, com o passar dos anos, o PT, que foi fundado em 1980, sofreu muitas mudanças? O partido que conhecemos hoje, o PT, possui os mesmos valores da década de 1980? E para falar sobre isso, eu converso com o Roberto Carvalho, que é vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e presidente do PT de Belo Horizonte. Então não sai daí, pois o Mente Aberta está no ar. E os nossos contatos você já conhece, manda um e-mail para a gente, menteaberta.redesuper.com.br ou o nosso Twitter, arroba PGM Mente Aberta. Pode entrar em contato com a gente, nós queremos interagir contigo. É sempre uma honra, um privilégio ter o contato com você, nosso telespectador, nossa telespectadora. E também é uma honra ter aqui no programa Mente Aberta de hoje, o querido Roberto Carvalho, que já foi vice-prefeito de Belo Horizonte, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Roberto Carvalho, muito obrigado, querido, por vir nos prestigiar aqui no Mente Aberta. A honra é minha de estar aqui. E é uma honra ter aqui um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu, em outras ocasiões, conversei com o querido Roberto, falei que eu acompanhei de perto a fundação do partido. Naquela época eu era um estudante de história e vi com muito interesse essa iniciativa de uma fundação de um partido diferente, porque a gente viveu, na época do Brasil, que você tinha Arena, tinha MDB, você não tinha muita novidade, muita alternativa. O PT surgiu com essa iniciativa, né, Roberto, de ser uma alternativa, a diferença do que estava acontecendo. E aí, na realidade, na história política brasileira, você que é professor de história, o povo nunca foi sujeito. Isso. Então, pela primeira vez, a gente criou um partido de baixo para cima. Quando nós fundamos o PT, ele não tinha um deputado, um vereador, um prefeito, não tinha um cargo, assim, alguém. Que, normalmente, os partidos políticos, hoje, inclusive, né, os parlamentares é que mandam. Isso. O povo é um mero objeto na hora que precisa de convenção. Então, nós criamos o PT de baixo para cima, para ser um partido de massas, realmente, como você colocou no início, nos contrapondo ao chamado socialismo real, porque nós entendemos que o socialismo não existe sem a democracia. Nós optamos pelo caminho institucional, né, pela democracia. Então, você está falando isso, o nosso papo, eu já falei com você, nós vamos ter um papo aberto aqui. Não montamos pauta antes, você que está em casa, não pensa, não combinamos nada aqui antes, não. Só combinamos o seguinte, vamos ser francos um com o outro aqui. E o Roberto falou, pode, para apertar, Cássio, eu vou ser transparente com você. Porque uma das coisas que se questionam com relação ao PT é isso. Década de 80, aqueles, os mais velhos, devem lembrar que foi a década do questionamento do chamado socialismo real. Portugal, né, você tinha a Alemanha Oriental, você tinha a Albânia, você tinha a China, né, que eram países, a União Soviética, que viviam o socialismo. E houve uma derrocada do socialismo. E no Brasil, enquanto o socialismo caía nos outros países, surge no Brasil um partido se dizendo socialista. Mas um socialismo democrático. E a pergunta, Roberto, é isso. Como um socialismo democrático? Na realidade, eu não acredito em nada que seja construído para o povo. Ou o povo é sujeito, ou senão não tem transformação. Então, assim, a gente que sempre lutou pelas liberdades democráticas, pela emancipação do povo, e para que o povo realmente, você construa uma sociedade onde todos têm os mesmos direitos. E tem os mesmos acessos, né, o filho do pobre não tem as mesmas oportunidades. As oportunidades têm que ser iguais para todos. E cabe ao Estado criar essas condições, né, sem confundir o socialismo com o estatismo. Muitas vezes a gente acha que socialismo é aquela visão antiga, né, hoje a sociedade muda, o mundo muda, e a gente tem que mudar. Mas, assim, preservando os princípios, né. Mas esse Estado grande do socialismo soviético, por exemplo, o PT não foi fundado pensando nisso? Não. Um Estado dominando todas as áreas? Não, de forma alguma. Aliás, nós já éramos, nós contestávamos. Inclusive, o sindicalismo na época, aquele sindicalismo feito em cima da CLT, que foi cópia do fascismo. Foi feito de Vargas. E do Vargas, é, o Vargas teve muitos méritos, né, e muitos também deméritos, né, foi um ditador. Mas a CLT foi criada para montar uma estrutura sindical, que ela é uma estrutura para criar pelego, para criar, né, para os trabalhadores serem monitorados pelos sindicatos. O imposto sindical ainda hoje, ele é obrigatório. É. Contado na folha. Eu acho que cada trabalhador tinha que fazer a opção. Isso é uma coisa voluntária. Voluntária, exatamente. Eu quero contribuir para o meu sindicato. Exatamente. Então, nós criamos o PT. Eu sou da ala dos cristãos. Na época, os... Era da Ju, que... Participava. E os marxistas, na época, eles viravam para mim... Tem até uma história interessante, que um vereador do PCdoB, que na época tinha como linha Albânia, o PCdoB do Enverroge. Aí o vereador do PCdoB falou, a revolução está pronta, vai ser assim, 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 assim. E vocês cristãos não são revolucionários. Eu acho que o maior revolucionário que teve na face da Terra foi Jesus Cristo. Eu falei, ó, se a revolução não for, assim, democrática e com o povo construindo isso... Por isso que nós criamos o PT para ser um partido de massas, não um partido de quadros. Os de quadros, é a lógica dos partidos comunistas, os quadros dirigem as massas. Ou seja, as massas não são os grandes atores. E o ator tem que ser o povo, né? E você me lembrou daquele livro do George Orwell, Revolução dos Bichos, né? Que ele fala que os porcos que dominaram... Lembra da questão da fazenda, da fazenda animal, em inglês, né? Que os porcos, junto com os outros animais, se revolucionaram a fazenda, mas depois os porcos dominaram sobre os outros animais. Então, o PT começou pensando o seguinte, não, os porcos não podem dominar. A revolução tem que ser de todo mundo. Quer dizer, vamos mudar a sociedade. Exatamente. Eu acho que, assim, nós só vamos ter liberdade quando todos, cada cidadão, cada cidadã tiver o seu direito respeitado. Eu sempre acreditei numa sociedade plural. Eu lembro que na época que teve o golpe na Rússia, quando estava o processo... Em 17, você disse? Não, não, é recente. No final, ali do Gorbachov, teve o golpe. Aí eu estava, eu era vereador. Aí veio um vereador do PT, não vou citar o nome, e um do PC do B. Não, vamos assinar um manifesto contra o golpe. Eu falei, se é golpe, eu sou contra o golpe. Eu não quero saber se é de direita ou de esquerda. Eu acho que, assim, essa questão da... A ditadura é ruim, independente da cor. Eu acho que a democracia é um valor fundamental. Em qualquer sociedade, se não for plural, se não tiver respeito, a opinião do outro, nós não construímos nada. Aí nós vamos ter que entrar numa seara que é delicada, mas a gente tem que conversar sobre isso, não é, Roberto? Eu lembro das fotos do PT da década de 70, não, década de 80, mas eu lembro do movimento sindicalista na década de 80, que lá em São Bernardo surgiu uma figura ímpar, um carisma, alguém que veio das camadas populares, veio das regiões menos respeitadas do Brasil, que é o Nordeste, de onde vieram meus pais, o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi um sindicalista, referência, e foi um dos principais nomes do PT no início, tanto que foi o primeiro candidato do partido da presidência da República. Hoje, há uma acusação por vários setores da mídia, por vários até pensadores, de que o Lula hoje domina o PT. Então, esse PT que era das massas, hoje ele não é mais das massas, Roberto? Hoje o PT tem dono? Ô, Cássio, na realidade, eu sempre disse que o PT é um partido de homens e mulheres, não um partido de anjos e anjos. Então, e nós cometemos, quem vive comete erros, o PT cometeu erros. Aliás, assim, todos os partidos de esquerda, quando chegaram ao poder, porque o poder, ainda mais no Brasil. Vai e desce um pouquinho? O poder é imperial no Brasil. Desde a nossa colonização, você vai numa associação de bairro, você elege uma diretoria e o presidente acha que manda no bairro. Ele está ali eleito para representar uma comunidade e para lutar junto com a comunidade pelos seus direitos. Então, assim, o PT cometeu erros. O Lula, eu não diria que o Lula é dono do PT. Obviamente, ele tem muita influência no PT. O Lula fez um governo exemplar. Assim, eu acho que... Tanto que foi reeleito. Foi reeleito. Foi reeleito. E até em placa sua sucessora, porque isso é um indicativo de um bom governo. Mas nós temos, eu acho que nós não podemos nunca justificar erro com erro. Mas, assim, o PT no poder, ele fez o que os outros sempre fizeram e não podia fazer. Agora, na raiz disso, nós temos que ter uma reforma política. Hoje, você cria partido que é para benefício próprio. A tradição no Brasil, o sujeito fala, eu voto na pessoa e não no partido. E a pessoa é eleita e acha que ela representa ela mesma. Ela não está em nome de um... Não tem vínculo com partido. Com partido, com comunidade. Que cada partido deveria representar uma visão de sociedade. E compromissos públicos com aquilo que ele vai realmente representar. Seja na Câmara, no Congresso. Então, o Brasil nunca teve tradição partidária. E as elites nunca quiseram que tivesse tradição partidária para que elas dominassem o cenário. O Congresso Nacional, infelizmente, hoje é uma distância entre as instituições públicas e o povo. Você pega, por exemplo, nós tivemos na época da Copa aquela manifestação extraordinária. Em julho. Em julho, exigindo reforma política, uma série de coisas. E o Congresso agiu como se nada tivesse acontecido. Não é com a gente. É. Então, por isso, quando a gente vê as pesquisas, que estão todos os candidatos a presidente com 50% de rejeição, eu acho que é essa distância do poder público, das instituições públicas, dos representantes públicos e dos partidos também. Agora, você acha, Roberto, porque por muitos anos, eu sempre defendi a tese de que um dos poucos partidos brasileiros que tinha ideologia, que tinha identidade, era o PT. Mas o que eu percebi é que, nos últimos meses, nomes importantes do partido deixaram o partido. Eu nem estou me referindo ao pessoal que foi para o PSOL, por exemplo, Luciana Gerro, aquela turma há alguns anos. Estou dizendo dos mais recentes, dois nomes importantes. Hélio Bicudo e Marta Suplicy. Mudou o PT ou mudaram essas pessoas? As duas coisas. As duas afirmações são verdadeiras. Por exemplo, a Marta, eu respeito muito a Marta, mas ela foi porque ela quer ser candidata a prefeita de São Paulo, de qualquer forma. Mas com o Haddad de prefeito, não é um encaminhamento ela ser candidata? Ou o Haddad quer... Possivelmente o Haddad vá para a reeleição. Por isso, ela saiu e foi para o PMDB. E aí, eu acho que o oportunismo... Mudar é legítimo, as pessoas saírem, é um direito. Um partido não é eterno e não é uma camisa de força. Não é um casamento. Não é um casamento. Então, assim, eu acho que o PT mudou. O PT tem que fazer autocrítica dos seus erros. Tivemos muitos acessos, mas tivemos erros também. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós erramos. Nós fizemos uma aliança equivocada e eu que estive na aliança fui o primeiro a fazer uma autocrítica pública. A esquerda, Ocássio, ela tem dificuldade de fazer autocrítica. Historicamente. É fácil ser pedra, difícil ser vidraça. Exatamente. E eu sempre parti do princípio que o ser humano que não se perdoa, ele não perdoa ninguém. É verdade. Então, assim, e tem muita gente que acha que está acima de tudo. Acima do bem e do mal. E do bem e do mal. E se confunde, é igual, eu lembro certa vez que a gente discutia, você me lembrou muito hoje, aquela questão do comunismo. O comunismo negava Deus e transformava os seus atores em deuses. É verdade. Com todo respeito à história deles, mas o Stalin... Stalin, Mao Tse Tung, por aí. É, virava o... Até Fidel Castro hoje. Exatamente. Se bem que até na Venezuela, o Chaves tem um ar de divindade. Sim, sim. Ele é até adorado lá, né? Sim, exatamente. E eu acho isso um equívoco. Então, assim, na realidade, por exemplo, o Bicudo, eu tenho o maior respeito pela história dele. Ele tem um problema de um ressentimento com o Lula. O filho dele disse isso. E acho que ele não está correspondendo à sua história hoje. Na realidade, os grandes juristas nacionais têm dito que não há motivo para impeachment. E eu até posso falar disso, porque o primeiro impeachment no Brasil fui eu que fui autor. Do senhor Nilton Cardoso. Ah, do Nilton em Minas? Eu fui eu que... Eu fui o autor. É mesmo? E nunca tinha sido usada a lei de impeachment. Impeachment é quanto... Mas o caso do Nilton foi improbidade administrativa? Improbidade administrativa. E ele ocultou... Quando o cidadão é candidato, ele tem que fazer uma declaração de bens. Sim, sim. E ele ocultou bens que ele tinha na declaração que ele fez para ser candidato. Uau. Eu entrei com o pedido de impeachment. Ele entrou com o processo de calúnia. Ah, foi pessoal, então? Ele foi para o STJ e eu ganhei de 6 a 0. Ou seja, eu estava correto no mérito. E não tinha nenhum advogado lá. Foi Deus que... A gente estava lutando por uma causa. Você estava lutando na verdade. Exatamente. Então, assim, hoje não há motivo de impeachment. Mas quando o pessoal fala, Roberto, por exemplo, do governo Dilma, porque você falou de popularidade, mas a popularidade da presidente caiu absurdamente da eleição de 2014 para agora. Nós estamos quase um ano, né? Nós estamos chegando perto de um ano da sua eleição. Essa queda na popularidade, ela não justifica impeachment em hipótese alguma. O impeachment tem que ter uma razão objetiva. Perfeito. Ou improbidade administrativa, ou alguma coisa assim. A gente até citou o Elbicudo. Ele entrou recentemente com um novo pedido de impeachment. O que o pessoal está propondo? Você que entende, você que é do partido, o que o pessoal está propondo e o que você vê de erro nessa proposta do impeachment? Quando eles falam que a Dilma, por exemplo, fez um estelonato eleitoral, isso é falso. Isso não aconteceu. Bom, na realidade, ela cometeu erros. Por exemplo, eu sou contra o ajuste fiscal, como foi apresentado. Isso é uma linha, hoje tem que ser feito, mas assim, ela, eles falam, ela não mexeu nos direitos sociais. Então, por exemplo, ela mandou, está a proposta de orçamento no Congresso. O relator disse que vai tirar dinheiro do Bolsa Família. E eles já anunciam que está tirando o Bolsa Família. Na realidade... Então, peraí, peraí. Uma coisa é você reduzir verbas para um programa social. Outra coisa é você dizer que acabou o programa. Sim, exatamente. Não, e na realidade, não reduziu o verbo para os programas sociais. Para o Bolsa Família, para a agricultura familiar, para a reforma agrária. O trabalho que tem sido feito no Brasil, na área, por exemplo, da agricultura familiar, é fantástico. De financiamento que eles não tinham financiamento. Mas não houve redução, Roberto? Não houve redução. Porque o Levi está sendo muito criticado, não é, o ministro? Não, na realidade, as regras do seguro de desemprego foram mudadas. Foram pequenos ajustes que foram feitos, além de outros. Mas o que nós estamos sofrendo, Cássio, é uma desinformação intencional da grande mídia brasileira. Ah, interessante. Quer dizer que você propõe, e a gente conversou sobre isso outro dia, até no rádio, né? Você propõe que há um problema na comunicação. Não é comunicação institucional, a comunicação no geral. Nós temos uns sete grupos familiares que dominam tudo que o brasileiro tem de informação. Por exemplo, essa questão das pedaladas. Primeiro que isso sempre existiu, né? Por exemplo, o governo pegava um dinheiro na caixa econômica e depois repunha o dinheiro na caixa. Aí o Tribunal de Contas, que nunca entendeu que isso era ilegal, está entendendo agora de uma forma completamente, a meu ver, equivocada. O Tribunal de Contas, ele dá um parecer para que o legislativo faça o julgamento. Em cima desse parecer do Tribunal, é que está baseado um dos impeachment que eles apresentaram. Ou seja, o fato nem se consumou, o Congresso nem julgou, e a imprensa divulga como se fosse uma verdade absoluta. Por exemplo, o Fernando Henrique disse que ele ficou, nas memórias dele, ele escreveu um livro de memórias, que ele ficou sabendo da corrupção da Petrobras em 96 e não fez nada. Ele que está dizendo. Isso não é notícia para a mídia. Agora, qualquer coisa, qualquer ilação de um delator que fala, ah, não, eu encontrei com fulano e dei dinheiro para esse crano, mesmo que aquilo não tenha sido provado, a imprensa noticia como se fosse... Mas você falou de algumas famílias, né? Então você está falando, na realidade, o capital não quer que a massa, quer dizer, porque as políticas públicas do partido, dos trabalhadores, são inegáveis na área social. Qualquer um reconhece. A própria oposição admitiu. O próprio Aécio disse, olha, eu não vou acabar com os programas sociais porque sabe que isso teve uma aceitação e foi benéfica à população. Mas quando você afirma que algumas famílias que dominam os órgãos de comunicação no Brasil fazem uma cobertura parcial, intencional, é porque esses grupos não querem que o partido continue com esses programas sociais. Seria mais ou menos por aí. Exatamente. Vou te colocar uma coisa concreta disso. Quando o Lula lançou o Bolsa Família, o Patruz era o ministro. Aí a Rede Globo começou a dizer que tinha corrupção no Bolsa Família. O Patruz foi conversar com o dono da Globo, João Roberto Marim. Aí foi e sentou. Aí explicou para ele que não tem corrupção, que é com o Ministério Público, a sociedade é que fiscaliza. Lógico que tem um caso ou outro de pessoas que usam, mas as cidades participam, as prefeituras, é um programa transparente. Aí no final, o João Roberto Marim virou para o Patruz e falou, ministro, eu acho que até o senhor é um sujeito bem intencionado, mas nós somos contra dar dinheiro para pobre. Historicamente, o dinheiro do Estado sempre foi para grandes empresas e grandes grupos econômicos de fora do Brasil. Infelizmente, por exemplo, o jornal Globo soltou um editorial nesse sentido, que nós tínhamos que abrir o pré-sal para as empresas estrangeiras. Então, assim, é um jogo econômico brutal. Em cima disso, eles querem que o PT não fique no poder? Eu acho que é legítimo. A democracia é para isso. Quem tem que julgar é o povo. Só que tem que as informações que saem nos jornais, nas agências noticiosas, o caso é um massacre. Agora, será que, Roberto, será que às vezes o partido ou os seus representantes acabam defendendo o indefensável? Porque há pessoas do partido, por exemplo, recentemente, ele era um funcionário do Banco do Brasil, mas ele foi um candidato do partido a um cargo do Paraná, o Pisolato. Nós temos outros nomes, como José de Seu, nós temos José Genuíno, pessoas que foram julgadas, receberam a pena e muitas vezes o que eu percebo é que há um olhar de muita condescendência com essas pessoas porque têm uma trajetória dentro do partido e cometendo crimes. Às vezes não se defende o indefensável dentro do partido? Eu concordo, nós não podemos defender o errado e nem podemos justificar o errado. Na realidade, você pega, por exemplo, o chamado mensalão do PT, foi julgado, foram condenados e eu acho que a justiça tem que ser rápida. O mensalão mineiro não foi julgado e entrou na corte antes do do PT. Então, o que eu acho que hoje você tem, para o PT, entre aspas, é justiça a todo custo. Por exemplo, se o delator nessa Lava Jato, se ele fala que vai delatar alguém do PT, ele é solto. Se ele fala que vai delatar do PSDB, não sai. Por exemplo, o senhor Aécio Neves foi literalmente delatado e sumiram com o assunto. Foi o Anastasia. A Polícia Federal disse que tem provas e o Ministério Público Federal pediu o arquivamento. Então, assim, há pesos e medidas. Justiça não pode ter pesos e medidas. Justiça é justiça. Eu defendo o seguinte, quem cometeu ato de corrupção tem que ser preso, tem que ser julgado. Infelizmente, no Brasil, os processos... Nós estamos vendo aí no noticiário esse crime lá de Unaí contra os fiscais. 11 anos para ir em julgamento. Isso é um absurdo. O caso do Mensalou Mineiro sequer em julgamento está. Vem para Minas por diligência. Mas no caso aí, é uma coisa que nos preocupa, né, Roberto? Porque nós estamos falando também de um outro poder que é o Poder Judiciário. Porque, para além da cobertura da mídia, nós estamos aí tratando do Poder Judiciário e de um segmento do Poder Executivo, que nós estamos falando também da Polícia Federal. Então, é entre a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário como um todo. Será que esse outro poder, o Judiciário, está comprometido? O Poder Judiciário persegue o partido também? Com a sua leitura? Na realidade, você tem, por exemplo, o Supremo tem, eu acho que, agindo corretamente naquilo que chega ao Supremo. Eu acho que tem que fazer mesmo, tem que prosseguir com os processos. Essa operação, Lava Jato, eu acho que ela é positiva. Eu acho que nós temos, a corrupção é um problema sério no Brasil. E eu já denunciei muita corrupção. Graças a Deus, nunca tive uma denúncia que não tenha sido comprovada. Porque eu acho que é muito sério. É deviano também fazer denúncia pela denúncia. Exatamente. Só para criar um... Não, perfeito. E é isso que eu acho, por exemplo, hoje nós vivemos um Estado que um delator fala para a Lava Jato, a imprensa noticia, ela tem acesso àquilo que o Judiciário não dá nem para... Por exemplo, o filho do Lula não teve acesso aos autos. Ele não está sendo investigado, mas já está condenado pela grande mídia. Inclusive o próprio Lula, eu acho que isso aí é uma irresponsabilidade. Eu acho que ninguém pode acusar ninguém se não tiver provas. E ninguém pode ser condenado se não for julgado. Eu acho que esse linchamento é que eu escorto. Agora, esse linchamento público que é nacional, ele respinga na política local. Pimentel, eu lembro na eleição passada, para governo do Estado, que eu estava indo para casa e eu vi um altidó, não, um papel pregado, um cartaz pregado, que era assim, Pimentel, ele era candidato a governo do Estado, que por sinal até ganhou, Pimentel e PT estão juntos. Porque havia uma acusação dizendo o seguinte, o Pimentel não fala que é PT porque ele quer ganhar aqui em Minas, mas se ele falar que ele é PT, ele perde em Minas. Você acha que o que acontece lá em Brasília, respinga aqui no Estado e respinga na cidade, digo, respinga no sentido da credibilidade do partido? E é feito para respingar. Essa é uma orquestração, por exemplo, o grande inimigo que eles têm é o sentimento que significa PT. Um sentimento do povo, de apoderamento do povo, da sua história. Eles querem acabar com isso. Então, assim, nós temos que separar. Se tem pessoas do PT que cometem atos que são ilegais, que sejam punidas as pessoas. As pessoas, não o partido. Não o partido. Eu lembro, Cássio, quando o Patruz, eu nunca esqueci disso. O Patruz foi candidato a prefeito e ele foi para o segundo turno. Quando eles viram que o Patruz ia ganhar, eles começaram a falar, Patruz é bom, PT é ruim. Porque o grande problema dessa elite brasileira, essa elite atrasada do Brasil, eles não gostam. Hoje, outro dia, não sei se você viu, aquele autor de novela da Globo escreveu no Twitter, eu estou no trânsito, no engarrafamento, quando é que os pobres vão entregar os carros para a concessionária? Mas isso é um pensamento da elite brasileira. Eles não gostam de ver pobre em aeroporto, atingente demais, incomoda. Fica até feliz quando aumenta o peso da passagem, porque é importante. Exatamente. Infelizmente, esse ataque ao PT é exatamente para cumprir esse objetivo. Para que o povo não acredite em nada. E aí acaba o povo tão massacrado nesse sentido, que acaba não acreditando em nada mesmo. E é o pior dos mundos. Porque eu acho que assim, a gente que é cristão, Jesus Cristo quando veio, o povo estava massacrado. E também não acreditava em nada. O poder romano era absoluto ali e tinha uma elite judaica que servia aos romanos, inclusive a igreja na época. Então assim, eu acho que a gente tem que acreditar. Nós precisamos de gente séria na política. Separar. A criança quando está com febre, a gente não joga ela junto com o balde d'água, a bacia d'água. Você trata a criança. Trata a criança. Então assim, eu acho que o PT deve. Por exemplo, Belo Horizonte eu acho que nós devemos. A gente errou. No Brasil a gente tem que fazer autocrítica. Agora, eu acho que a ideia central de construção de um Brasil, de igualdade, de um Brasil justo. Pode ser perdida. Um país como o nosso não pode ter miséria. É verdade. E o Brasil não é um país intolerante, muito pelo contrário. E você olha que há uma pregação do ódio. É. Uma coisa... Nós e eles, né? É, não existe isso. Roberto, eu quero agradecer e quero pedir você, reserva na agenda mais um dia para a gente conversar. Porque é tão rico esse papo, né? E eu quero depois discutir mais coisas com você sobre essa questão, dessa visão do partido. Também as questões dessas propostas que você falou de cristianismo também. Porque estava no início do PT, né? Até que ponto alguns... E outra pauta de polêmica. Alguns assuntos que a igreja, seja a igreja católica, romana, seja a igreja protestante, evangélica, não concorda. Como aborto, por exemplo. Como o partido se posiciona diante disso. Mas isso deixa para um próximo papo. Tá, joia? Muito obrigado, viu, por ter vindo. E espero contar com você na próxima vez. Com certeza. Obrigado, Roberto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.